Oi gente, aqui Helte novamente. Acredito que essa vai ser a nossa última postagem, porque realmente, algo não está certo. Antes de tudo, eu queria dizer que eu acabei de sair de um bar, então desculpa se eu falar algo errado, mas... Eu estou meio alterado. Realmente, após o último relato que eu contei para vocês, eu comecei a ficar com um pouco de medo de fazer entregas longe. Então, eu pedi para o meu chefe que colocasse outro em meu lugar por alguns dias. Até que nessa noite, recebemos um pedido de 22 quilômetros. R, eu vou chamá-lo sim para manter a sua privacidade, estava já fazendo uma entrega aos 40 quilômetros, então, essa sobrou para mim. Bom, eu queria recusar e tudo mais, só que é meu trabalho e eu não posso simplesmente ficar recusando entregas longas. Então, eu só aceitei. Confesso que ler as instruções desse pedido me deu uma animada. As instruções diziam, traga no horário combinado e receberá a gorjeta triplicada. Uau, isso seria ótimo. Rapidamente me preparei para ir, mas claro, não esquecendo de antes tomar o meu café. No meio do caminho, eu notei que no meu GPS faltava 15 minutos para chegar ao local de entrega. E eu possuía somente 10 minutos para poder entregar no horário desejado. Então, eu teria que acelerar. Como eu já disse para vocês, aqui neve é bastante, então é perigoso o que eu estava fazendo. Mas, eu não ia perder uma gorjeta tão boa. Eu saí acelerando em direção ao meu destino, quando de repente, eu senti que passei por cima de alguma coisa. Rapidamente eu freiei o carro achando que tinha matado um animal. Com cautela e um pouco de nervo por não querer ver o bicho morto, eu saí devagar do carro e comecei a andar em direção dos pneus de trás. Foi aí que o mais estranho aconteceu. Não havia nada. Nada no pneu. Nem marcas de sangue, nem marcas de arrastado. Simplesmente não havia nada. Irritado por ter perdido tempo, eu me virei para voltar para o carro, quando o flash de luz verde me cegante me fez parar e botar a mão na cara. Só que rapidamente, o flash sumiu. Não havia requisitos de onde ele tinha vindo. Bom, sem tempos para perguntas, eu corri para o carro pois tinha uma pizza para entregar. Só que quando entrei no carro e olhei a hora, algo não estava certo. Havia-se passado uma hora? Não, isso... isso não fazia sentido. Como... como isso podia ter acontecido? Eu... eu estou ficando louco? A minha mente está muito fodida. Nada disso fazia sentido. Então, eu simplesmente liguei para a pizzaria e pedi para o meu chefe uma saída. Eu disse que precisava ir para casa. Eu não estava me sentindo bem. No caminho de casa, eu entrei em um bar onde encontrei um dos outros entregadores. Esse, vamos chamá-lo de K. K é aquele que fez uma gambiarra com a lamparinda no carro para que jamais ficasse no escuro. Lembra? Então, K tem por volta dos 35 anos de idade. É casado e tem dois filhos. Um cara bem comum para falar bem a verdade. No verão passado, algo bem fodido aconteceu com ele enquanto fazia uma entrega de pizza no norte da cidade. Algo bem ruim mesmo. Seja lá o que tinha acontecido, a única pessoa que sabe é o nosso chefe. O que ele contou para o chefe rendeu duas semanas de folgas remuneradas. Só recentemente, e por recentemente quero dizer há alguns minutos atrás, K se abriu para mim, depois de algumas cervejas, ele deixou escapar o que aconteceu naquela noite. Que o deixou com tanto medo. Bom, eu vou contar o que eu entendi da história que ele me contou. A história que o fez ficar aterrorizado de estradas longas e solitárias. Pelo que eu entendi da história, foi em junho do ano passado. E K estava levando uma entrega no limite da nossa área de entrega. Parece que as coisas mais fodidas sempre acontecem quando estamos distantes da cidade. De qualquer forma, era uma entrega de rotina no meio do nada. Só que... Não teve nada de rotina nesse dia. Pelo que K me disse, e pelos boatos também, foi isso que aconteceu. Em um dos trechos mais restos da rodovia, K conseguiu capotar sete vezes com seu carro, até chegar à vala do outro lado da estrada. Conhecendo-o faz certo tempo, sei que o K é um ótimo motorista. Sempre no limite da velocidade, e nunca foi mãozinha enquanto dirige. Coisa que a maioria dos entregadores fazem. Bom, eu também faço. K era um empregado bem decente. Quando ele capotou com seu carro, as pessoas dizem que foi apenas como se tivesse... Como se ele tivesse esquecido como se dirigia. Aparentemente, ele só tirou as mãos do volante, e apenas foi direto para a vala. De qualquer forma, chega de boatos. Vamos falar sobre o que K me contou pessoalmente. Enquanto eu dirigia, parecia que as luzes tinham sido simplesmente apagadas até a lua. E eu não conseguia enxergar as minhas mãos no volante, ou os números em meu pané. Era 100% escuridão. Tipo, você não tem noção, T. Imagina o lugar mais escuro que você já esteve. Depois você multiplica isso por 100. Era como se eu tivesse parado de enxergar instantaneamente. Mas eu sabia que ainda podia ver. Porque, quando eu colocava a mão quase encostada no rosto, eu podia ver uma breve silhueta dos meus dedos. Depois disso, ele disse que passou por cima de algo. E depois, bateu em um valão. O que ele me contou depois disso, me deixou muito assustado. Bom, T, depois de capotar com o carro, eu estava bem ferrado, mas... Eu ainda precisava ligar para pedir ajuda. Eu me sentei direito com muita dificuldade, e foi aí que eu percebi que eu estava todo fudido. Quando eu estava tateando pelo carro, eu sentia algo no banco do passageiro. Tinha uma forma humana, mas estava coberta em uma espécie de gosma. Obviamente, eu estava totalmente fudido emocionalmente. E eu puxei a minha mão. Mesmo obviamente tendo alguém ao meu lado, eu não ouvi uma respiração a não ser a minha. A pior coisa disso tudo, T, foi que uma luz verde e secante apareceu do nada. E após isso, tudo voltou ao normal. Mas o mais bizarro, foi que quando eu olhei para o relógio, havia se passado mais ou menos uma hora e meia, ou duas. Mas para mim, não havia se passado nem três minutos. Nesse ponto, K começou a chorar. Eu não queria pressioná-lo mais, mas eu precisava saber do resto. Depois de mais um drink e alguns abraços calorosos, ele falou. O que aconteceu depois que a luz apareceu, K? Eu perguntei o mais despreocupante possível. Na verdade, cara, eu... Eu... Eu não faço ideia. Depois que a luz apareceu, eu fui para casa. A única explicação é que foi uma falha no meu cérebro. Só que... Algo quebra essa explicação. Quando eu fui tomar banho, eu... Eu notei algo muito estranho, T. Depois de falar isso, ele levantou sua camisa na parte do ombro e me mostrou. Seja lá o que aquele troço era, deixou em K uma marca permanente totalmente preta, na forma de uma mão humana. Só que os dedos são duas vezes mais longos. Eu não consigo enfatizar o suficiente a parte de ser totalmente preta. Olhar para a marca parecia que alguém havia editado no Photoshop o torso dele. A cor não era natural. Nada natural ou normal poderia ter feito uma marca tão negra. Não era somente preta, era totalmente desprovida de cor. Ver aquela marca me deixou com um ataque de pânico. Rapidamente eu me despedi de K e fui para o carro. Com medo, eu levantei a minha camisa. E ao olhar os meus ombros, lá estava a marca de mão, igualzinha a de K. Eu acho que o motivo do meu chefe ter dado duas semanas de folga para ele, foi para mantê-lo de boca fechada. E depois de ouvir alguns rumores, este não foi o primeiro caso de algo inexplicável e estranho que acontece com os motoristas. Eu acho que nosso chefe sabe do que se trata. E só não quer nos assustar. Depois de ouvir o que K tinha para me contar, e dar prova em sua pele e na minha, eu estou com sérias dúvidas se eu quero voltar a entregar coisas lá no limite da cidade. Entre as merdas que aconteceram com K e minhas próprias experiências, eu tenho certeza que algo bizarro está acontecendo aqui no norte do Canadá. Se está ou não acontecendo em outros lugares do mundo, eu preciso saber. Se sim, por favor me contem. Eu preciso saber que eu não estou sozinho. Eu preciso saber.